Pra você que gosta de ficar loucão com corote, hoje eu vou fazer um drink com o nosso corotinho da galera Vamos precisar de um liquidificador pra poder bater, o drink vai ser batido Vamos colocar aqui morango, metade de um limão E vamos completar o gelo, bastante gelo no nosso liquidificador Uma dose de vodka pra dar aquele grau E nisso uma dose e meia de corote de morango Agora vamos botar uma dose e meia de leite condensado pra dar aquela cremosidade no nosso drink E vamos bater bem esse nosso drink Depois disso vamos decorar nossa taça? Vamos lá Leite condensado na taça, na borda da taça E eu vou colocar aqui uma açúcar rosa que eu tenho em casa que vai ficar lindão esse drink Beleza? Gelo na nossa taça E vamos jogar o nosso drink todinho aí, decorar, canudinho E tá pronto o nosso drink debochada Lembrando sempre, caduza os brinquedos open bar, uma festa dentro da sua festa Quando chega lá na treta vai tomar essa botada Vai tomar essa botada